E aí galera, beleza? Pabllo trazendo mais um vídeo pra vocês No vídeo de hoje com GTA V novamente Hoje eu vou ensinar vocês como entrar em algumas áreas secretas dessa delegacia aqui Eu acho que só são duas, se eu não me engano Vou ensinar vocês a entrar nessa sala aqui Mas não tem como sair depois, tá só morrendo eu acho E eu vou ensinar vocês a entrar naquela porta ali Ensinar vocês a entrar naquela porta azul ali Ih, peguei polícia aqui Mas já vai deixando seu like caso gostar do vídeo Olha aqui mano, tem como eles me acertar daqui de dentro Tô metendo pipoca em mim aqui Mano, chegamos aos 300 inscritos Muito obrigado a todos que se inscreveram, beleza? Então vai se inscrever em mais pessoas Você que tá assistindo esse vídeo e não é inscrito, mano Se inscreve aí pra dar um apoio Estamos aí com cento e tantos vídeos, cara Tem muito vídeo pra você ver aqui no canal Muito vídeo bacana, muito vídeo foda Vamos ver, ó Posso acertar lá dentro, lá fora também, ó Olha, mano, olha Que pela ódio, você vai poder ficar aqui horas matando polícia Muito incrível Eu vou mostrar pra vocês aí as localizações Quer dizer, como entrar nesses lugares, tá? Qual é a forma certa de entrar, beleza? Então vai deixando seu like, se inscrevendo E bora lá Então vamos lá, galera Eu vou mostrar pra vocês aqui Primeiramente a gente vai entrar, galera Primeiro você vem aqui na delegacia Eu vou mostrar pra vocês Quais são os lugares aqui, ó Você vai entrar aqui, ó Pode ver que aqui não tá aberto Esse aqui já é um bug conhecido Mas eu acho que o da sala aqui, ó Eu acho que não é muito conhecido Também não tem como entrar Assim, só através do bug Aqui abre essa porta aqui Mas não tá nada demais Eu posso tá tentando também entrar ali dentro Mas eu nunca consegui Então eu acho que não tem como entrar ali dentro, tá, pessoal? E aqui atrás Aqui você pode entrar aqui, ó E aqui vai ter o andar A escada As escadas aqui subindo Lá pro terraço E dependendo você vai poder Achar um helicóptero Ali, ó Você ganha três estrelas Se você subir aqui Mas eu vou tirar já já É só pra vocês verem o que tem ali em cima Bom, aqui a galera já subiu Aqui em cima tem um helicóptero Então vamos tirar aqui essa polícia Agora vamos lá, pessoal Eu vou mostrar pra vocês Como entra aqui dentro, aqui, ó Aqui dentro Não tem como abrir Vocês tão vendo? Não tem como abrir Então vamos lá Você só tem que vir aqui Atrás, ó Você vai vir aqui atrás Onde você recupera os seus carros, né? O carro que você tunou e morreu E aí você tem que vir cá Tá? Você vem cá Aperta assim Aí, por exemplo, eu quero pegar aqui o Massacro Aí eu venho aqui, ó Mas aí eu deixo de lado o carro Não pego o carro Não precisa pegar Tá, pessoal? Você só vem aqui Dá um bicudo aqui Fica, acho que aqui, ó Você pode ficar aqui Ou aqui, ó Não sei, acho que é aqui Ficou aqui, pessoal Você pega Troca de personagem Qualquer um deles, tá? Você troca E aí Você volta depois Pro que você tava E aí Magicamente ele vai aparecer lá dentro Tá bom? Mas, mano É um glitch antigo Tá? Um bug antigo Eu só tô relembrando ele aqui Tem gente que vai falar Ah, mano, esse bug é velho Eu já sei Pra que você tá mostrando isso Às vezes alguma pessoa não conhece E eu tô aqui mostrando, tá? Às vezes alguém nunca parou pra ver isso no YouTube Né? É meio impossível Mas, acontece, né? Mas, a... Da sala lá Eu acho que muita gente Não consegue fazer Ou não sabe Que tem como fazer isso Porque eu nunca vi no YouTube Ou seja Se eu não vi Tem gente que também Possa não ter visto Não é verdade? Vamos lá Vamos ver se deu certo O nosso glitch aqui Nosso bug É, parece que deu, hein? Aí, ó Aí ele vai aparecer aqui dentro Aqui, ó Só que Numa sala, né? Aí tem aqui, ó A porta Só que não tem como sair de novo Tá? Isso aqui foi usado no modo online Pra quem aí fez as reichs, né? No fuga da prisão Você vem aqui E você pega uns dados aqui Não sei o que acontece, não Tem que tomar cuidado Porque tem umas partes aqui Que tão bugadas, ó Que nem aqui, ó Dá pra ver o limbo, ó E aqui eu acho que atravessa, ó Tá vendo? Aqui são as celas Mano, é muito incrível Esses bugs que a Rockstar deixa Pra galera ir achar Ali era pra ter uma porta Que tá por trás da delegacia Mas ali fica tipo um limbo, né? Então agora eu vou mostrar pra vocês Como entrar dentro da sala lá, mano Não tem como entrar em mais lugar nenhum aqui Tá, pessoal? É só isso aí Você pode vir aqui e pular Fica tudo bugado, mano Olha isso Aí você espera voltar Lá pra delegacia Deixa eu ver Aí voltou pra delegacia Tranquilo Você volta lá E aí você vem aqui atrás, ó Aqui atrás, hein? Você vem aqui atrás Fica nessa parede aqui Pera, deixa eu ver Vim mais pra cá Aí, tá assim Troca de novo de personagem Vai pro Michael mesmo Quer dizer, o personagem que você tiver trocado Volta pra ele Que é mais rápido Não vai ter cutscene nenhuma Eu falo muito, né, pessoal? Você volta de novo Lá pro Franklin Mas não é obrigatório O personagem, tá, pessoal? É o que você quiser O que você quiser fazer E o que você quiser trocar Tá bom? É aleatório Qualquer um Na hora que voltar O personagem vai estar dentro da sala Eu acho Aí, ó Dentro da sala Que não tem como entrar, mano A gente pode dar uma vasculhada aqui também, ó Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqueles álbuns de foto ali, ó Aqui fica essa cadeira aqui Aqui é o quê? Aqui parece que é a praia Los Santos Não tem nada demais aqui não, né? Vai que a gente acha um easter egg aqui Algum mistério aqui, hein? Deixa eu ver aqui Aqui não tem nada, né? Aqui não tem nada a ver Mas, enfim Agora, pessoal Eu vou tentar Entrar dentro daquela sala ali atrás, ó Tá bom? Então eu vou dar um corte aqui Sim, vou ter que dar um corte Se não Já viram Vou ter que matar o Franklin E aí eu vou voltar Tá bom? Vamos lá Então, pessoal Tô de volta Vamos lá Vamos tentar Algum jeito aqui, ó Eu acho que por aqui não dá Porque eu já tentei uma vez Um tempo atrás Mas eu vou tentar Por essas paredes aqui, ó Vamos tentar, por exemplo, aqui, ó Vamos trocar lá por Michael Vamos ver o que vai acontecer A gente volta lá por Franklin Ó, o que é isso? Tô bugado Eu tô bugado Sai, polícia Eu vou morrer Mãe da invencibilidade Isso Pronto Acabou Vamos lá, maluco Os caras metendo pipoca em mim aqui, véi Aí a gente A gente tira aqui A manha Da polícia A gente faz aqui a manha Isso Agora vamos lá Caraca, mano Tô botendo pipoca em mim aqui Olha aqui meu sangue no chão, véi A gente vem aqui, então, nessa parede Tentar entrar por aqui, ó Vamos trocar de novo Mano, parece que... Que isso? Por que a polícia tá atrás de mim? Eu acho que é impossível, mano Entrar dentro desse lugar aí Vamos tentar de novo Deixa eu ver aqui, cara Tem que ter um jeito de entrar aqui dentro Será que essa parede aqui dá pra entrar, mano? Vamos ficar aqui na porta, aqui, ó Vamos tentar de novo Mano, parece que não tem como entrar naquela sala, pessoal Se eu achar um jeito, eu trago um vídeo separado Falando dessa sala aí, tá? Só achar um jeito, uma forma Às vezes no teto, sei lá Mas o vídeo tá ficando muito longo Eu tô falando bastante aqui, né, pessoal? Desculpem, hein? Pelo tempo do vídeo, tá? Eu vou encerrar por aqui Espero que tenham gostado Que tenham aprendido aí, né? Você que não conhecia Tá? Tem gente que vai comentar Que já conhece Tem gente que vai me ver na rua E vai falar que Que eu tô fazendo vídeo Que todo mundo já sabe Que tá velho e tal, mano Pra mim As coisas do GTA nunca fica velho, mano Olha só o GTA Sanders aí Todo mundo fala até hoje De carro fantasma Todo mundo aí fala De pé grande Não morre não, cara É a mesma coisa, entendeu? Então, tudo que for bug do GTA Que não tá no meu canal Eu vou tentar trazer Mesmo se tem no canal do fulano Do Cicrano Eu vou trazer, tá bom? Então, eu espero de verdade Que tenham gostado, mano Vem fazer parte aí Desses 300 inscritos Que a gente tem, mano Nossa, eu tô muito feliz É apenas 300 inscritos Mas tem muito mais por vir, tá? Então vai se inscrevendo E me ajudando, tá bom? Então, galera É isso aí Até o próximo vídeo Valeu Falou E tchau